E aí pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos aprender como cadastrar novos perfis e novos acessórios dentro do sistema para você usar em projetos que você criou ou projetos do sistema que você alterou e duplicou Então vamos começar aqui por menu geral e perfis Então aqui nós temos os perfis do sistema, vamos começar aqui do lado direito, novo perfil Então aqui eu tenho as informações básicas para eu preencher Essas informações você vai encontrar no seu catálogo técnico, do seu fabricante ou você pode pedir o auxílio do seu serralheiro ou do seu técnico Então começamos aqui com o tipo alumínio, a descrição eu vou colocar que ele é um trilho superior Linha Suprema, espécie sólido E aqui eu vou colocar o código, no meu caso aqui ele vai ser o SUS001X, fabricante Alcan Eu vou colocar quanto ele pesa a cada 1 metro No meu caso aqui eu vou colocar 600 gramas E o tamanho da barra 6 metros Caso eu tenha esse perfil de um outro fabricante, com código diferente Eu posso, ao invés de salvar esse perfil e incluir outro Eu posso simplesmente clicar nesse sinal de mais aqui Um exemplo, ele tem na linha 30 também, mas ele é de outro fabricante, de outro código Então por exemplo, eu vou colocar aqui em linha 30 Vou colocar o código dele sendo como 3001X O fabricante, por exemplo, Alcoa Não pode ser o mesmo fabricante O mesmo peso E aqui no caso, por exemplo, da barra C de 4 metros e 80 Então eu coloquei aqui, cliquei em salvar perfil Ok, foi adicionado Vocês viram que eu não cliquei em escolher arquivo para inserir a imagem ainda Primeiro vocês tem que clicar aqui em salvar perfil E depois incluir a imagem, tá? Então eu vou clicar aqui em escolher arquivo Vou buscar a imagem do meu perfil aqui Vou clicar em abrir E em seguida salvar a imagem para poder carregar essa imagem Ok, então carregou a imagem Tá? Tudo certo? Salvar perfil novamente Agora nós vamos ver o nosso perfil Onde que ele ficou, tá? Então, no geral, perfis novamente Ele não vai estar aqui em perfis do sistema Tá? Se nós procurarmos aqui por SUS001X Nós não vamos encontrar ele Tá? Ele vai estar aqui em meus perfis Tanto o SUS001X Quanto o 3001X Ambos com a imagem já Tá? Se eu quiser alterar ele Eu posso vir aqui Nesse ícone aqui Ou se eu quiser excluir Eu venho aqui nesse ícone de lixeira Eu vou excluir o meu perfil Ok? O próximo passo agora Nós vamos incluir um acessório Menos geral Componentes O processo é o mesmo, pessoal Aqui tem os componentes do sistema Os acessórios do sistema Vou clicar aqui em adicionar novo componente Então, eu vou colocar aqui as informações básicas Tipo alumínio, né? Código Eu vou colocar 001X também como exemplo Aqui eu vou escolher qual fabricante que ele é Tá? Vou colocar aqui Alcan, por exemplo No caso dele ser uma embalagem, né? Qual é a quantidade desse acessório que vai vir nesta embalagem? Então, eu vou colocar aqui como exemplo que ele vem 10 por embalagem Ok? O processo dele tem outro fabricante É o mesmo do perfil Eu vou clicar aqui em adicionar E vou incluir as próximas informações Então, vamos supor aqui que nesse caso é uma roldana Tá? Então, eu estou escolhendo uma roldana Que nesse pacote de roldana que eu compro Vem 10 roldanas por embalagem Tá? A linha suprema é uma embalagem Ok? Vamos aqui peça Eu vou colocar se ele fica na parte interna do projeto Se ele fica na parte externa do projeto Como uma maçaneta, por exemplo Ou se ele é uma resistência Que é o nosso caso aqui Então, eu vou clicar aqui em salvar Ok? Ele vai estar aqui em meus componentes Aqui ó, roldando E vou clicar para alterar ele E aqui eu posso escolher a imagem Ok? O mesmo processo do perfil Clico em escolher arquivo Vou localizar a minha imagem E vou clicar em salvar Ok? Temos aqui a aba cor barra preço Aqui você já pode colocar qual que é o preço Do seu fabricante Você vai escolher a cor Por exemplo, se você trabalha com a cor branco 9003 Você vai vir aqui Clicar em editar Vai colocar no caso O preço do pacote com 10 roldanas Do seu fabricante Certo? E você pode alimentando conforme as cores Ok? Então, o processo é bem simples Agora nós vamos ver como incluir Esse perfil e essa roldana Em um projeto Você tem duas maneiras Primeiro, indo aqui no cadastro de produtos Vou escolher aqui o meu produto Para vocês saberem como que duplica um produto Como que altera um produto Vocês verificam o vídeo anterior Então eu vou vir aqui na minha janela De duas flores Por exemplo, eu quero incluir o perfil O meu trilho superior Então eu tenho aqui o trilho Que é o SU001 Largura menos 50 Quantidade de 1L9090 Então eu vou retirar ele E eu vou escolher o meu perfil agora Então eu vou vir aqui em procurar E vou filtrar SU-001X Vou voltar aqui na lupinha novamente E aqui está o meu SU001X O perfil que nós incluímos Vou manter as mesmas medidas do sistema Largura menos 50 Quantidade de 1L909090 Para você entender melhor Essa questão de L-50 L-9090 O que significa isso? Verifica aí o vídeo De como criar um projeto E duplicando e alterando projetos Lá nós explicamos detalhadamente Como fazer esse processo Então preencher aqui as informações Vou clicar no sinal de mais E agora eu tenho o meu SU001X Incluso aqui Ok? Componente é a mesma coisa Eu tenho aqui meus componentes Tá? Tenho aqui a roldana No caso é a SD2501 Tá? Quantidade 4 Vou excluir essa roldana Que eu quero substituir pela minha Ok? Vou clicar em procurar Vou colocar como 001X Cliquei em pesquisar Volto aqui na lupinha novamente E aqui está a minha roldana 001X Ok? Quantidade 4 E vou incluir Ok? Então aqui eu já tenho a minha roldana Incluso Então já está pronto o meu projeto Vou vir aqui Na primeira aba produto Cliquei em salvar produto Já tenho o meu projeto alterado Com o meu perfil E com o meu acessório A outra forma de você fazer isso É dentro do próprio orçamento Então vamos acessar aqui Menu geral orçamentos Vamos no orçamento aqui Que já está feito Aba projetos Eu vou incluir um outro projeto Que não é aquele que nós fizemos Vou incluir um projeto do sistema mesmo Tá? Então vou incluir aqui A seu JC Vou clicar aqui em buscar Ok? Sou JC Vou incluir as medidas Um exemplo aqui É Um metro e meio de largura Por um metro de altura Quantidade 1 Então aqui eu tenho O meu projeto incluso E vou incluir o meu perfil E o meu acessório Cliquei aqui em editar detalhes Vou vir aqui em perfis e componentes Vou excluir o trio superior Aqui o SU-001 Vou clicar aqui nesse Nesse X para excluir Excluir o meu SU-001 Vou clicar aqui em novo perfil E aqui eu vou marcar meus perfis Tá pessoal? Se não vocês não vão encontrar o perfil de vocês SU-001X E aqui está o meu perfil Medida Vou manter as mesmas do sistema L-53 Medida da barra 6 metros E quantidade 1 Grau de corte L-9090 Muito importante Isso aqui é obrigatório preencher Ok? Vou clicar aqui em incluir A gente acaba incluindo o nosso perfil Ok pessoal? Novo componente Mesma coisa Eu vou retirar a minha rodana Tá? SD2501 Ok Novo componente Componentes do sistema Meus componentes Vou clicar aqui em buscar E já tenho a minha rodana Quantidade 4 Rodana Inclusa Tá? Então vocês veem que o processo é simples Aqui eu já tenho O meu projeto Com o perfil novo que eu incluí E o componente novo que eu incluí Se eu quiser duplicar já esse projeto Eu venho aqui em duplicar produto Faço o mesmo processo do outro vídeo Ou Se eu quiser apenas para esse orçamento Clique em salvar detalhes Ok pessoal?